Hora de fofoca? Eu acho que é importante de conversar sobre essa fofoquinha aqui, porque eu como jogador, tô puto. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO e olha, a gente vai comentar sobre o vídeo que a gente fez ontem. Se você não viu o vídeo, a gente tá comentando sobre um novo recurso muito legal, que aliás eu vou até abrir com vocês pra mostrar. É um recurso onde você pode entrar na raid do seu amigo sem ser chamado. Todo mundo gostou, se não gostou, não entendeu direito como que funciona. Basicamente, você tá dentro do seu jogo, você entra aqui na sua lista de amigos, aliás eu vou até ver se tem alguém aqui, ó. E você coloca aqui, ó, raids, tem 5 pessoas fazendo raids, eu posso entrar. Claro que eu não tenho mais passe, porque eu perdi um passe por conta de um bug. Mas enfim, você pode entrar na raid das pessoas e fazer as raids, o que é muito legal. Como o pessoal lá dos Estados Unidos fala, o pessoal gringo fala, um grande W, né, vitória, winner. Mas, alegria de pobre dura pouco. Ou de rico, porque você tá fazendo um... Enfim, olha só, temos aqui uma informação quentíssima. Temos aqui, nada mais nada menos, amigos, um pronunciamento da Niantic dizendo assim, ó. Entre em raids através da sua lista de amigos, até aí o que a gente tá comentando até agora. Porém, no entanto, todavia, esse recurso estará disponível por tempo limitado em um teste. Então, isso aqui é um teste. E vai ficar disponível até o fim do evento da Arena Selvagem Gol, domingo às 6h15 da tarde. Ou seja, é um teste. É um teste que, olha... Por que é um teste? Tem alguns fatores que a gente pode analisar esse teste aí, galera. Vamos ser bem sinceros aqui, tá? Porque eu não sou de passar pano pra empresa nenhuma, não. É o seguinte. Tá sendo feito um dos eventos mais legais do ano, tá? Muita gente tá hypada. Eu tô hypado. Tem muita coisa bacana. A Niantic veio com um discurso quando ela diminuiu a quantidade de raids que você podia fazer remotamente. E veio com um discurso que você tem que fazer conexão com as amizades do mundo real, etc. Blá, 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 blá. Aumentou-se o valor do passe remoto. E agora, em certos eventos, ela aumenta a quantidade. Que nem agora, que vai ser ilimitado. Por quê? Porque ela gera renda. Por mais que ela queira que você saia de casa, porque isso é uma coisa muito importante. A geolocalização é muito importante de uma empresa se ter. Porque você se vende, etc. Porque é muito importante isso. É a coisa mais valiosa que você pode ter. O comportamento do usuário indo pra lá e pra cá. 24 horas. Ela também não quer deixar de ganhar dinheiro. E bateu juntamente esse teste com o evento da Arena Selvagem Gol. Cara, já é um evento onde, primeiro, você vai ter que usar passe que já está mais caro. Já está 200 coins. É caro pra caramba. Tem que gastar aí 4 reais pra você fazer uma raid remota. Claro, se você não comprar bundles. Então assim, fica tipo uma controvérsia. Tá ligado? Ah, eu quero que vocês fiquem em pessoa. Claro, está lançando tudo. Tudo está sendo lançado raids em pessoa. Tanto que Dynamax, Gigantamax, Raid Shadow. Todas elas estão indo pra vocês fazerem em pessoa. Mas existem alguns momentos que tem controvérsia. Então assim, vamos ver. Provavelmente esse recurso volte. Mas eu estou aqui pra mostrar pra vocês que vai ser por tempo limitado. Aproveita, se divirta. Faça bastante as raids aí que vocês puderem fazer. Principalmente de Diáloga e Palkia. Pode vir com a possibilidade do ataque novo. Mas é um recurso que vai durar esse período. Provavelmente volta sim. Mas não fique surpreso se não voltar em momentos que tem aí combinação com eventos pagos. Ah, evento pago. Junto com isso libera raid remota. E é a rodo. E aí você pode fazer isso ao mesmo tempo. Pra mim, tinha que ser assim. Vitória. Deixa liberado em qualquer momento. Porque isso é bom pra qualquer momento de qualquer situação. Mas eu não sei. Vamos esperar. Tomara que a Niantic cale minha boca. E libere-se o quanto mais. Pô, adoramos. Então, ficou permanente. Mas espero que não volte pra ser pontuais em eventos pontuais. Eu acho que a qualquer momento ia ser perfeito. Vamos ver. Deixa seus comentários aqui embaixo. Eu quero saber o que você está pensando. Fechou? É importante vocês saberem pra onde vocês não ficarem frustrados. Tamo junto. Grande abraço a você. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.